E agora falando do Brasil, começa a partir de hoje no Tribunal Superior Eleitoral a análise de mais três ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-candidato a vice, o general Braga Neto. E a nossa repórter Neyla Guimarães traz mais informações ao vivo pra gente. Boa tarde, Neyla. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Boletim. Isso mesmo, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dessas três ações, pautou então as três para iniciarem o julgamento nesta terça-feira. O ministro corregedor, que é Benedito Gonçalves, deve ser o primeiro a ler, perdão, ele que é o relator, vai começar a ler então as três ações. Alexandre de Moraes, que é o presidente da corte, pautou as três para essa terça-feira. Essas ações de investigação judiciais eleitorais, as famosas AIGES, duas são de autoria do PDT contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e também contra o vice, Braga Neto. As alegações é de uso indevido da máquina pública, abuso de poder público e abuso de poder político. Isso porque, de acordo com as duas ações, o presidente Jair Bolsonaro teria usado o Palácio da Alvorada, as instalações, o prédio do Palácio da Alvorada, para fazer campanha política, aquelas lives que ele tanto fazia toda semana durante a campanha eleitoral. Então, nessas duas ações também, elas citam um momento muito específico, que foi um momento que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma live na biblioteca do Palácio da Alvorada. Já a terceira ação é proposta pela Coligação Brasil da Esperança e pela Federação Sol Rede, que alega que o ex-presidente recebeu artistas, cantores, pessoas famosas no Palácio da Alvorada e também vários governadores para participar da publicidade, da propaganda da campanha política dele. Então, são três ações. As três têm... Então, há o início do julgamento delas no Tribunal Superior Eleitoral, nesta terça-feira. Como eu disse, o relator é o corrigidor, o ministro Benedito Gonçalves, mas não há um parecer favorável do Ministério Público. O procurador-geral eleitoral, Paulo Conebranco, ele, apesar de ter votado, de ter decidido na ação passada que o presidente, ele ter sido favorável que o ex-presidente fosse inelegível, nessas ações específicas, Paulo Conebranco, entende que não há provas suficientes que demonstram o abuso de poder público, econômico e político do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vale lembrar, Bolsonaro já está inelegível por oito anos, a partir, contando de 2022, essa ação que foi julgada em junho desse ano, também pelo TSE, como relatoria também do mesmo ministro e como presidente, à época, também o ministro Alexandre de Moraes. Então, vamos aguardar. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro está bem otimista e diz que, de fato, não há provas que comprovem esses abusos de poder político, econômico e também público do ex-presidente Jair Bolsonaro, viu, Rafa? Valeu, Neila. Qualquer informação a mais, você está aí, por favor, traga para a gente. Muito obrigado pela sua participação.